Quando você me aproxima Não acho certo esse juramento Da boca pra fora Chega de mentira e me ouça agora Toda esta verdade que vou lhe falar Não, não quero Ver tanta mentira como estou Pois o seu amor já está dividindo Isso eu não quero Pois me faz sofrer Agora Fique a seu critério A minha decisão Pois o meu carinho Está em suas mãos Pra ficar comigo De repente de você Você sempre fez só o contrário Por isso fiquei sofrendo Seu amor que era só meu Dividiu pra dois Eu não quero ser feliz Por algum instante Eu pretendo ser seu amado amante Pra sermos feliz Agora e depois Não, não quero Ver tanta mentira como estou ouvindo Pois o seu amor já está dividindo Isso eu não quero Pois me faz sofrer Agora Fique a seu critério A minha decisão Pois o meu carinho Está em suas mãos Pra ficar comigo Depende de você Eu não acredito que vós me deixasse Pois você usasse um bom coração Não sou enganado E nem vivo Indeciso Porém é preciso Uma decisão Eu já procurei A viver mais feliz O tempo não quis A nossa união Me diga agora Se não me quer mais Você é um pedaço Do meu coração Você vai embora E não volte mais Eu não vou atrás Prefiro sozinho Porque todas as vezes Que lhe procurei Eu sempre encontrei Maldade e espinho Já estou cansado De viver sofrendo Você mentirosa Hoje me enganou Eu sinto na vida Meu triste romance Vivendo sozinho Depois que mudou Eu não vá. Eu sinto na vida Porque talvez você me deixasse Eu me deixasse Eu me deixasse Eu me deixasse Eu te deixasse Minha doce namorada, minha prendinha dourada Porzinha do meu entendo Minha deusa encantada, minha rosa perfumada Eu estou quase morrendo Sendo um manto de beleza, a inventada de jazim Eu te peço, por favor, me dar mais o seu amor Não vivo sem teus carinhos Você tem a cor morena E sua boca pequena E teus cabelos contigo Banhando naquela praia Do lindo rio Araguaia E água verde colorida É meu mundo de beleza, a inventada de jazim Eu te peço, por favor, me dar mais o seu amor Não vivo sem teus carinhos Você vive falando de mim É o que não devia fazer A mulher que fala do homem Sabe ela o que devem querer Eu, porém, não preocupo contigo E não ligo por sua paixão Pois o erro é somente seu Paga caro a sua traição Desespero te dá amargura É um veneno para a sua alma Pouco a pouco você vai morrendo Não resiste mais a minha calma Eu também já sofri por você Só que eu consegui dominar Hoje vivo nos braços de outra Tenho pena de você chorar Você fala porque não consegue Esquecer de mim um momento Desabava o que está sentindo Não me importo com seu sofrimento Eu sabia que o seu falso amor Só queria te ver desse jeito Eu não sou mais aquele homem Pra curar o seu grande despeito É bem verdade que eu te amo e te adoro Tem uma coisa que você deve pensar Que sou casado e adoro minha esposa E um filhinho que não vou abandonar Sou muito amigo dos teus parentes e pais Você é amiga da minha mulher amada Você precisa de arrumar o bom rapaz Deixa de lado as coisas mais complicadas Nem que é preciso afogar-me na bebida Quando te ver nos braços de outro alguém É um pedido que te faço e não tem jeito Esse romance continuar não me convém É bem verdade que eu te amo e te adoro Tem uma coisa que você deve pensar Que sou casado e adoro minha esposa E um filhinho que não vou abandonar Sou muito amigo dos teus parentes e pais Você é amiga da minha mulher amada Você precisa de arrumar o bom rapaz Deixa de lado as coisas mais complicadas Nem que é preciso afogar-me na bebida Quando te ver nos braços de outro alguém É um pedido que te faço e não tem jeito Esse romance continuar não me convém É um pedido que te afogar-me na bebida Não temos de novo É um pedido que te faço e não tem jeito Pompinho, mensageiro, vou te fazer um pedido Quero ser atendido e não pode demorar Leve para minha amada, quem está longe daqui Essa carta apaixonada que chorando escrevi Pompinho, te agradeço imensamente Da notícia que me trouxe, me deixando tão contente Que ela não me esqueceu e me espera eternamente Pompinho, vem depressa e volte amanhã bem cedo Pois estou com muito medo, que ela já me esqueceu Pois se isso acontecer, sei que morrerei de dor No mundo e eu não consigo encontrar um novo amor Pompinho, te agradeço imensamente Da notícia que me trouxe, me deixando tão contente Que ela não me esqueceu e me espera eternamente Que ela não me esqueceu e me esqueceu e me esqueceu e me esqueceu Essa eu nunca vi outra igual Na terra que tu nascesse é a minha terra natal Eu estou apaixonado por você minha querida Se eu nunca casar contente mayro Asian Sea ou não me esqueceu e me esqueceu e me esqueceu e me esqueceu E por causa de você foi embora para sempre Nunca mais quero te ver Mulher bonita igual essa Eu nunca vi outra igual Na terra que tu nasceste É a minha terra natal Eu estou apaixonado Por você minha querida Se eu não casar contigo Darei fim em minha vida A vida é importante Se existe o amor Se for pra viver sozinho A vida não tem valor Meu coração vive preso É por causa de você Foi embora para sempre Nunca mais quero te ver Vocês já ouviram falar na Cirema do Mato Russo É mesmo muito importante Se eu cantar é um colosso Também já ouviram falar Na Cirema, Cirema Goiana Agora estão ouvindo Aqui da nossa fronteira Cirema Boliviana Cirema Boliviana Aqui da nossa fronteira Canta, canta na Bolívia Cirema, canta na Bolívia Cirema, canta na Bolívia Não sei se eu cantar Não sei se canta é de alegria Eu vou estar apaixonada Pelo seu lindo cantar Que recebe elogio Por toda a admirada Cirema Boliviana Aqui da nossa fronteira Canta, canta na Bolívia Cirema, canta na Bolívia É emocionante Faz magoar o coração De quem já teve na vida Alegria e tristeza Sofrimento e paixão Cirema Boliviana Aqui da nossa fronteira Canta, canta na Bolívia Também terra brasileira Canta, canta na Bolívia Que esta noite eu quero beber Pra esquecer de que tanto eu amava Sei que nunca vai me pertencer É por isto que sento nesta mesa Vou até o dia amanhecer Porque eu sei que o sono não vem Quando eu lembro de você Meus amigos me convidaram Para assistir ela casar Mas naquela igreja eu não entro Pra não ver outro em meu lugar É por isto que eu ando triste Me cego nesta mesa pra beber Para ver se assim consigo Daquela gente esquecer Eu vou até o dia amanhecer Eu já tentei te esquecer, mas não consigo Não sei viver quando estou longe de ti Deito na cama com cigarro na boca Vem a madrugada e eu não consigo dormir É triste a vida de quem vive apaixonado Por um alguém que não quis me dar valor A noite fácil, o dia chegue, eu em meu leito Levanta a vida de um pobre sofredor Quando eu entro em nosso quarto tão vazio Vejo as coisas que foram usadas por você Deito na cama, venho o desespero cruel E uma saudade que só me falta morrer A noite fácil, o dia chegue, eu não consigo Pensei que você me despreza Tão pouco vive reclamando Quanto mais o tempo passa Mais a dor vai aumentando Coração desesperado Fique de recordação Esse mal não tem remédio Sofre e chora coração Música Quero falar em segredo pra dizer em teus ouvido Porém não guardo a lembrança, deixo o passado escondido Quem vive assim desprezado, que alegria pode ter Na sua ausência querida sei que não posso viver Música Te peço me compreenda a grande dor que estou sentindo Não adianta eu chorar e você viver sorrindo Minha alma está ferida nesta sua ingratidão E pra tu as minhas lágrimas caíram todas no chão Alô moçada eu aqui estou chegando Eu venho vindo do triângulo mineiro Naquela terra eu nasci e fui criado Naquele pedacinho de chão brasileiro Eu já sou frona de cento e vinte e baixo Uma viola e também um violão Aqui cheguei junto com meus dois parceiros Para tocar com muita satisfação Vamos tocar este chote um arrancheira Um vasqueado e uma pouca e um baião Para ver a moçada balancear Para ver a moçada balancear Aqui dentro deste grande salão Usar sombora de cento e vinte e baixos Uma viola e também um violão Aqui cheguei junto com meus dois parceiros Para tocar com muita satisfação Se gostarem da nossa cantoria Sendo chamado pra cantar nós não falha Nesse nosso estilo sertanejo Tão afiado mais do que navalha Usar sombora de cento e vinte e baixos Uma viola e também um violão Aqui cheguei junto com meus dois parceiros Para tocar com muita satisfação Vamos tocar nesse vale a noite inteira Até quando vier raio da aurora E depois do vale terminado Para bem longe daqui nós vamos embora Proxada sanfona de cento e vinte e baixos Uma viola e também um violão Aqui cheguei junto com meus dois parceiros Para tocar com muita satisfação 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 Para tocar com muita satisfação